Estamos na sede da Cruz Vermelha de Criciúma, porque nós comentávamos fora do ar recentemente, eu e o apresentador Ricardo Strauss, Ricardo, a gente estava comentando sobre essa questão da triagem e de quem realmente ainda está precisando de agasalhos, porque campanha do agasalho, até o programa Linha Verdade já fez, aliás, várias campanhas em conjunto com a Cruz Vermelha e arrecadamos caminhões de roupas junto com a Cruz Vermelha. Eu estou aqui com o Almir Fernandes de Souza, cadeira cativa, figura carimbada aqui no Linha Verdade, agora um pouco menos, porque ele deu uma parada em relação ao trabalho do IML, mas está aqui na Cruz Vermelha fazendo todo esse trabalho. Almir, estão precisando ainda de agasalho na região, essa triagem como é que ela é feita? Houve anos recentes em que não houve a campanha do agasalho, justamente talvez por se entender, tivemos a pandemia também, que pode ter atrapalhado, conta tudo isso para a gente. Primeiramente, quero mandar um abraço aqui lá para o estúdio, o Ricardo e sua equipe de bastidores, e também a Tizanine, o Carioca, bem-vindos aqui à Cruz Vermelha. Pois é, estamos aqui novamente voluntários, isso é há muito tempo, essa logística, de toda quinta-feira à tarde, a Cruz Vermelha vem atendendo aqui em sua sede, tanto em agasalhos, quanto também em alimentos. Importante dizer que a pandemia nos trouxe um diferencial em relação a todas as campanhas. Foram muitas, muitas iniciativas de vários locais, Zanine, com relação à mobilização para a campanha, sobretudo o alimento. Então, a Cruz Vermelha abraçou-se nisso, com muita responsabilidade, então a gente está muito focado em questão ao alimento. Mas não deixamos de fazer, por hora, também a campanha do agasalho. A campanha do agasalho, que há muito tempo, há mais de 15 anos, ela é realizada dois em dois anos. Por que dois em dois anos? E tu já comentou isso aqui nos bastidores. Por conta da quantidade expressiva de agasalhos que a gente tem recebido, para que as pessoas possam valorizar os agasalhos que recebem. Nós mesmos aqui, por costume, a gente tem uma roupa, um agasalho, que nos dura mais de um inverno. Então, a gente quer que as pessoas vulneráveis também valorizem esse material e que possa durar mais o inverno. E outro detalhe é a questão do ano eleitoral. Tem alguns momentos que a gente teve que fazer campanha em ano eleitoral que não foi tão de agrado, porque muitos políticos, infelizmente, tirando vantagem desse momento, chegavam nos ambientes de distribuição e faziam marketing em cima disso. Então, a gente optou em não fazer em ano eleitoral municipal. Então, por isso, esse ano é um ano que a gente se envolve com a campanha do agasalho, mas de uma forma diferenciada. Não aquela forma, como vocês viram agora há pouco aqui na imagem, o comboio da equipe multin institucional, onde com várias viaturas, caminhões de exército, e toda a equipe vai aos bairros vulneráveis, vai às cidades, num todo, principalmente a região da Serra Zanini, onde a gente pode atender Bom Jardim, São Joaquim, Urubici, Urupema, Bom Retiro, Rio Rufino. Toda a serra, literalmente, ela é coberta pela campanha, com agasalhos, com cobertores, com roupas quentes. Então, esse ano, especialmente esse ano, não vamos subir a serra, não vamos nos deslocar em comboios. Por quê? Porque a gente, como falei no início, estamos mais focados nos alimentos. A gente está entregando muitos alimentos, toda semana a gente entrega alimentos. Esses alimentos, é bom que se diga que as famílias que vêm solicitar, a gente orienta para que busquem os CRAS. Os CRAS é que vão fazer o levantamento, assistente social de cada CRAS é que vai dentro da residência das pessoas e vai verificar a necessidade. Porque também queremos valorizar aquelas doações que vêm, cestas básicas, que as pessoas doam, e a gente quer ter a certeza de que essa cesta básica está indo realmente para quem precisa, para que duas famílias não recebam duas ou mais cestas básicas, enquanto outra não recebe nada. Porque tem muitas famílias, infelizmente, que vão ao CRAS, vão no serviço social, vão em outro local e pedem um lado, pedem de outro, e se abastecem com muitas cestas básicas. Enquanto que outras também necessitadas acabam ficando sem esse alimento. Então a gente buscou atender as famílias na Cruz Vermelha e ao longo do tempo, Zanini, foram 18 municípios atendidos aqui durante a pandemia. E muitos deles a gente foi até os municípios. Região da Mesc, da Murel, Anrec e da região Serrana. É, isso é importante. Mas nesse momento, então, a campanha do agasalho, ela está acontecendo. A gente vê aqui muita roupa realmente, está havendo essa distribuição. Mas aqui vocês dão para quem realmente precisa. É feita essa triagem. Isso mesmo. Aquela logística que era muito comum todas as organizações da equipe multinacional estarem com as portas abertas para receber agasalhos, não mais esse ano. Por conta da gente não ter braços voluntários suficientes para lidar com o alimento e agasalhos ao mesmo tempo. Mas não deixamos de receber donativos agasalhos. Como muitas iniciativas estão havendo, houveram, muitas pessoas estão trazendo até a Cruz Vermelha essas doações. E aqui a gente tem o compromisso de fazer a triagem, como vocês observaram aqui os voluntários, e a partir daqui fazer chegar nas pessoas que mais precisam. Essa é a logística. Mas então a distribuição está sendo feita ou não está? Está sendo feita. Daqui a pouco mais, nesse período da tarde, virão aqui, de cinco crassas aqui da região, virão famílias até a Cruz Vermelha e pegarão seus agasalhos. E toda semana tem sido assim. Elas vêm buscar o agasalho, vêm buscar os cobertores e vêm buscar os alimentos. Baseado em quem precisa. Quer dizer, existe uma pessoa que vai até essa casa ou que conversa com a família, analisa a renda, tem tudo isso. Não é simplesmente pegar e distribuir para o primeiro que aparecer. Exatamente. A gente quer fazer jus a todas as ações que recebemos, valorizar, como disse, honrar aquele compromisso que temos entre o doador e a Cruz Vermelha, e fazer chegar realmente a que mais precisa. E assim, a gente se serve muito de instituições assistenciais. Hoje nós temos o cadastro de 45 instituições assistenciais. Todas elas que você imaginar, fala qualquer uma, a gente tem um cadastro. Porque elas também têm um cadastro de famílias necessitadas. Elas têm um acompanhamento. E aí a gente consegue fazer esse link. Cruz Vermelha, instituições assistenciais, Cruz Vermelha e famílias vulneráveis. E também um canal direto com muitas famílias. Aquela que não está inscrita em uma instituição assistencial, ela terá um acompanhamento da Cruz Vermelha. Ah, isso é muito importante, sim. E você, então, que está em casa, pode doar. Porque aqui é feito... Essa triagem é feita, é desenvolvida e pode confiar na Cruz Vermelha. Porque tem várias instituições que fazem as suas campanhas, Salmir. É interessante que elas também tragam aqui. Porque vocês, sim, sabem para onde devem destinar isso. Perfeito. Assim, a gente está recebendo desde o comecinho, antes mesmo do comecinho do inverno, a gente tem recebido muitas doações. Hoje virá doações aqui. Eu tenho informação que chegará até a Cruz Vermelha, que a gente trata de fazer triagem de sagasalhos e fazer chegar de uma forma gratuita. Sem intermediário, doador, Cruz Vermelha e aquela família que precisa. A Serra, um detalhe importante. A gente não foi até lá, mas tem um jeito de fazer chegar. Tem pessoas lá de Urubici, de Bom Retiro, de Bom Jardim, que vêm até a Cruz Vermelha e levam o montante e lá fazem a distribuição. Então, a gente está com esse contato também com a Serra, porque é um lugar, por conta do frio intenso e também da necessidade, é um local que a gente sempre irá atender. Isso quer dizer que Criciúma, é importante que você que está em casa saiba, que aqui na nossa região, principalmente na cidade de Criciúma, a sede da Cruz Vermelha, nós estamos bem servidos. Não que você pare de doar, mas houve um sentimento, eu não sei se partiu do líder da equipe multi-institucional, aqui o Almir, ou se do coração de todo mundo, de subir a Serra. Inclusive, a nossa equipe, em uma oportunidade, nós fomos juntos até lá em cima e vimos realmente a felicidade daquelas pessoas no momento da nossa chegada. Lembro disso. E o detalhe muito importante, olha, vocês assim como imprensa, Zanini, o canal, o Ricardo, ter feito essas divulgações, é muito importante, porque as pessoas estão doando e estão vendo onde as doações estão chegando. E assim vem uma, uma, um volta para a gente como satisfação, as pessoas têm doado roupas boas, quentes, antigamente, bem antigamente, aí, 15 anos atrás, a gente recebe muitos agasalhos e, infelizmente, a gente tinha que desprezar muitos deles, que não era bom para a doação. De lá para cá, mudou-se totalmente. Toda roupa que chega, ela é bem aproveitável. Tem pessoas, Zanini, que estão comprando, comprando edredom, comprando o agasalho, e estão doando. Significa o quê? É a credibilidade, é a confiança. Se não, nenhum de nós vai doar qualquer coisa se não tem a certeza de que essa doação irá chegar ao seu destino. Então, a gente tem feito isso e a imprensa nos dá essa condição de prestar conta, muitas das vezes, ao final da campanha e, durante a campanha, fazer o pedido e as pessoas acompanharem de perto a chegada desses donativos.